Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Aqui é o Ferrez, beleza? Sejam bem-vindos ao vlog mais uma vez. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, toca aquele joinha lá para poder compartilhar e crescer o canal. Firmeza e mais gente ver os assuntos que a gente está abordando, se for de interesse delas, é claro. Eu pensei um pouquinho em falar hoje de narrativa. Eu sei que não interessa tanta gente assim, mas tem uma parte do pessoal que assiste o canal aí, que acompanha um pouco a minha carreira, sabe que eu gosto de falar dos assuntos, principalmente porque entre a parte literária, às vezes é escasso as pessoas falarem dessas coisas de uma forma mais natural, de uma forma menos polida, digamos assim, uma forma mais difícil. E por quê? Eu estou lendo aqui o Gavião Arqueiro, que essa revista inclusive chama Gavião Arqueira, que é Vingadora da Costa Oeste, mas é do especial Gavião Arqueiro, é lançado pela Marvel e tal, e pela Panini Comics, que é uma editora que publica aqui no Brasil também, né? Fora em outros países, né? Representante da Marvel. Esse quadrinho me chamou atenção porque o roteirista, tá ligado? Desde a primeira edição que eu peguei, o encadernado, o Matt Fraction, Matt Fraction, né? Deve ser Fraction, sei lá. Esse cara aqui, ó, vocês que decidem como chama ele. O roteirista, ele é muito bom, mano, sabe assim? É um cara que realmente, eu já tinha ouvido falar dessa série, mas é uma série que eu perdi em bancas e tal, depois não achei encadernado em lugar nenhum, também não procurei assim, não fui atrás, mas acabei encontrando uma promoção dentro do Shopping Taboão, por R$10,00 cada encadernado. São três encadernados que eu consegui achar, não sei se tem mais. Esse aqui, estranhamente, ele pula um número, né? Ele vai pro 14, 16, 18 e 20 do Hulk lá fora, né? São 124 páginas, mas por que que eu resolvi abordar a forma narrativa do Matt escrever? Bom, no outro encadernado, no segundo, do Gavião Arqueiro, ele tem uma narrativa feita toda pelo ponto de vista do cachorro. E aí tem uns pequenos quadrados que são os pensamentos do cachorro, ou que também pode ser os sentidos, né? O olfato e tal. E é muito bom, cara, a forma que ele narra. E às vezes eu percebo que muitos autores aí da atualidade, né? Tem gente chegando a uma molecada nova e tal, ela bebe muito da fonte de uma construção narrativa de começo, meio e fim. O que que não é, muitas vezes, obrigatório, sabe? E muitas vezes fica chato também. Você, quando você pega um livro que ele tem lá o começo, o nascimento do cara, aí depois tem ele arrumando trampo, aí depois tem ele casando, e aí tem o final, você fala, meu, eu já tava esperando meio essa construção da própria vida, né? A busca do herói, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? A busca, o caminho e tal. A jornada do herói, como o pessoal chama, né? Que é uma história que meio todo mundo já conta, assim, no cinema, nos livros e tal. Agora, o Matt, ele inova. E aqui, por exemplo, agora ele deu vida à Gaviã mesmo, né? Ele deu vida à personagem quase principal da série, que pra mim é uma das principais também, junto com o Gavião. E ele tá ali mostrando o momento que o Gavião Arqueiro tá sem o trampo, que ele tá vivendo num condomínio ali, num prédio, que ele não tá querendo saber de vida artística, né? Que seria a vida de herói. E aí ele constrói todo um cast de personagens interessantes. E aí o momento que ele se vira pro cachorro é quando você vê que o cara, ele quer desconstruir a narrativa mesmo. Por quê? Ele pega todo o pensamento daquele cachorro de forma que você vai ter que prestar atenção em cada detalhe do que o cachorro tá querendo passar pra você entender a história. É todo mundo que é sensível pra poder acompanhar uma história dessa? Não. Mas ele ousa, né? Num quadrinho normal, lançado em bancas, numa narrativa que tinha que ser simples. Eu diria que o Matt escreve pra Vertigo, cara. Aqui ele tá escrevendo como se fosse pra Image Comics, tá ligado? Ele não tá escrevendo pra Marvel. Assim, ele ousou ao ponto de você poder falar que é um quadrinho totalmente autoral. Embora seja um personagem aí que tá até desgastado, fazendo parte dos Vingadores e tal. Mas realmente quando você pega... Até um Pop Masters aqui, que é um site ponto com que fala, né? Gavião Arqueiro de Matt Fraction é seu melhor trabalho até agora. E depois esse cara deve ter se desenvolvido muito no roteiro. Eu vou acompanhar um pouco a carreira dele. Já anotei o nome dele, porque eu sou assim. Quando algum autor interessa, e é o que eu aconselho vocês também, algum autor interessou, vocês vão lá, segue o cara, começa a ver o que ele tá aprontando. Como ele ousa na narrativa num quadrinho mensal, você imagina o que ele vai fazer nos quadrinhos, que ele não tem que seguir esse fluxo de ser mensal, de ter o compromisso com a construção do herói e tal. Então a minha recomendação de hoje é esse rapaz aqui, o Matt Fraction. Faz tempo que eu tô de olho nele, faz tempo. E depois que eu peguei esse primeiro quadrinho, eu notei que é muito importante pra outras pessoas que estão aí do lado da tela também darem uma olhada na narrativa. Você quer ser um escritor ou uma escritora, sempre pense na narrativa. Não subestime o público, não subestime o leitor. Porque muita gente fala assim, ah, mas o povo brasileiro não tem leitura, o povo brasileiro é desinformado, o povo brasileiro... Mano, não vai por esse nível. Porque, de verdade mesmo, cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa tem a sua busca. E às vezes um leitor que começou há algum tempo, ele já tá num patamar muito mais alto de leitura e você vai subestimar aí o seu público, ousando até parecer simplista, sabe? Então uma coisa é você ser popular, é legal, todo mundo tem acesso à sua obra. Outra coisa é você ser simplista, você simplificar demais pra poder agradar. E aí o fã, o seu leitor, o seu futuro leitor, ou leitora, vai se sentir constrangido. Falar, pô, eu sei que esse cara tem uma capacidade intelectual bem mais elevada de narrativa e ele não usa essa capacidade, achando que eu tô aqui do outro lado e que eu tô parado no tempo, né? Os leitores evoluem no tempo. Eu, quando eu escrevi o Manual Prático do Ódio, assim que eu pensei no outro livro, o Capão Pecado foi o primeiro, aí o Manual foi o segundo, que já é outra forma narrativa de escrita, uma forma fragmentada, uma forma onde eu abordo muitos personagens e dou uma construção linear pra eles, uma construção mais diferenciada também, muitas vezes. E depois, quando eu fui fazer o Deus do Almoçá, que é o terceiro romance, eu pensei em abordar a parte psicológica. Por quê? Porque eu entendo também o cara que começou a ler o Capão Pecado, lá nos anos 2000, né? A pessoa que acompanha o meu trabalho aí, ela começou a... E ela cresceu também de leitura. Olha o que ela veio lendo do ano 2000 pra Capão. Nós estamos em 2020, cara. Tem gente que não mudou nenhuma característica da escrita ou do desenho, sabe? Então é importante a gente estar evoluindo, até pra poder trazer, ou tentar evoluir, né? Até pra poder trazer novas experiências pro leitor que te segue. Sabe? O cara fala, pô, esse cara aqui, ele nova, esse cara aqui, ele tá preocupado com o meu crescimento também. Tá? E sempre também é bom você deixar uma obra que seja pra aquele iniciante, pra aquela iniciante, né? Pro jovem, pra criança. Por isso que é importante você estar com um pezinho ali na literatura infantil. Por isso que é importante você estar com um pé nos contos, participando de revistas, postando aí nas suas redes sociais os fragmentos do seu texto. É um momento sempre de construção. Quem mexe com literatura no Brasil tem que ajudar a construir o leitor muitas vezes. O leitor, ele vai embora, o leitor vai pra uma religião, o leitor, sabe? Ele sai desse tipo de leitura, às vezes, que você faz. Então é importante você também estar resgatando. Tá bom, pessoal? E a narrativa é uma grande forma de resgatar. Tem muita gente que vem aqui na quarta capa e lê a história. Se a história não cativar também, o cara sai fora, né? Ou a mina sai fora. Ela fala, meu, não vou ler esse tipo de obra. Então tenha sempre na sua cabeça que o pitch, o momento que você pega o leitor, o resumo da sua história, ele tem que ser entre duas, três linhas ali, até pra você poder saber contar essa história. Quando alguém perguntar, qual livro novo que você está fazendo? Você fala, ó, é uma história assim, assim, assim. E aí já pegar a pessoa naquele pitch. O momento atual, não foi nós que criamos, esse momento de resumo de tudo, não foi nós que criamos, mas a literatura também, ela tem que dar uma embargada nisso, pelo menos pra poder ajudar o cara a entrar na obra. Senão o cara não entra na obra. Como ele vai submergir, ele vai entrar numa obra sua literária, 200, 300 páginas, se você não tem um pitch bom, se você não tem ali um momento que você convence ele da história rapidamente. Tá bom? Então esse toque fica pra todos vocês aí. digam o que vocês acharam, deixem nos comentários e tal, que a gente aborda mais assuntos desses, se vocês quiserem. Tá bom? Bom dia pra todo mundo. É nóis.